É uma data histórica, é incontornável e nesta fase, apesar de estarmos a festejar enquanto o clima, o ambiente não está bom, por causa de duas forças políticas que não conseguem se entender, mas o dia é consagrado, é um dia de todo moçambicano, não é dia da Fralimo, não é dia de um partido, é dia em que todos os moçambicanos recordam aquilo que eles combinaram que era libertar a terra, libertar o homem e o povo que recorda a sua história, que recorda os seus heróis é muito importante. É triste estar a acontecer na mente de alguns dois partidos políticos, isso é grave, apelamos que o mais urgente possível, as pessoas que estão mais indicadas já se identificaram, há pessoas moçambicanas com muita vontade de ajudar, inclusive as confissões religiosas, mas o que está a acontecer é o puxar das armas. Queremos apelar ao dirigente da Renamo, queremos apelar ao dirigente da Fralimo, que o mais urgente possível acabe, porque o que não acaba é a morte, mas tudo que está na terra o homem consegue eliminar, o que não se pode eliminar é a morte. Daí que, conversando, havendo uma negociação, acho que vamos chegar em paz. Primeiro, agradecer pela data, porque muitos moçambicanos perderam a vida para libertar o Moçambique, o país em geral. E aqui vão os meus abraços para o heróis Urias Simango, o homem que trouxe a história de Moçambique. Bem, primeiro é aconselhar o governo central, a nível da base central, para poderem criar o diálogo. É no diálogo onde nós podemos ter a paz. As pessoas estão a sofrer. Agora, há pouco tempo, há dias atrás, vimos em Malawi, as pessoas já se refugiarem a fugirem da guerra. Então, apelamos ao governo Felipe Jacinto, o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, criar um espaço para criar um diálogo com o presidente da RENAM. O sentimento é de participação, como moçambicano, sem fronteiras, participar em tudo aquilo que foi agendado, mas também aproveitar a ocasião de lembrar que, por aquilo que nos foi dado a observar, o governador é um moçambicano de uma parte. Não é moçambicano, não é aquele que lidera a província, que sabe gerir os problemas da província sem olhar para o seu acordo partidário. Há de ter observado que, no discurso do presidente do Conselho Municipal, quando ele levantou a mão a dizer viva Moçambique, ele pura e simplesmente ignorou. Quando disse viva Climane, não levantou a mão. Quando disse viva Unidade, não levantou a mão. Quando disse abaixo a guerra, não se manifestou. Portanto, é um governador feito pela guerra, que vive pela guerra e que fabrica a guerra. Portanto, esse é o sentimento. Precisamos de governadores que efetivamente representem os anseios daquelas populações que eles lideram. Um aspecto que tenho que realizar é o seguinte, eu sou produto desta luta de moçambicanos anterior à independência. Continuei nesta máquina até a altura que eu achei que já não me identificava. Eu larguei o partido frilímo, larguei o Estado, larguei tudo. Então, hoje, eu me sinto livre, porque eu nasci livre, quero viver livre e quero morrer em liberdade. É esta liberdade que eu procuro defender, é essa liberdade que eu convido a todas as pessoas que todo o trabalho que deve ser feito deve ser no sentido de incutir às pessoas o conceito de liberdade plena e efetiva, não discursos. Os discursos não o levam a lado nenhum. O que é importante é nós vivermos a liberdade e educarmos as sociedades com atos que conduzam à liberdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto